Eu fui monetizado no Kauai ou Kauai, eu costumo falar Kauai, mas na verdade eu acho que é Kauai a maneira correta de falar, mas eu fui monetizado aqui e eu quero mostrar pra você, eu vou falar aqui pra você o que apareceu pra mim, entendeu? E eu quero falar também um pouquinho de comércio do criador aqui dentro do Kauai, tá? Apareceu aqui hoje pra mim, ó, participar do programa de parcerias. Isso aqui, quer ver? Eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês, isso aqui é só um print da tela, mas eu vou entrar aqui no Kauai. Eu vou aqui em perfil e eu venho em central do criador. Dentro de central do criador, eu tenho aqui, veja, tarefa remunerada, relatório semanal, tarefa do criador e programa de receita. Eu venho aqui em programa de receita e antes aparecia aqui pra mim, ó, aqui em introdução, aparecia participar do programa de receita de anúncios do Kauai, no caso, monetizado mesmo, né, pra poder aparecer anúncios, eu ganhar com anúncios dos vídeos que eu produzo aqui dentro do Kauai, ou Kauai, como queiram. Aqui no Kauai, as marcas estão procurando colaborar com criadores promissores como você, o que você criou é único e valioso. E aqui aparece, quem pode ter acesso constante ao programa de receita de anúncios? O número de fãs tem que ser superior a 500 seguidores, correto? Aparece aqui, ó. Veja que o meu, eu tenho 10.700 seguidores, apareceu aqui, aprovado. Só que isso aqui foi fácil pra mim, o problema tava nessa última etapa aqui, tá? Na etapa que não tá aparecendo aqui pra você, mas no print eu vou mostrar. Continuar publicando trabalhos originais, ou seja, produzido por você mesmo, tá? Sem, no caso, utilizar conteúdo que não seja seu. O número de artigos publicados nos últimos 30 dias tem que ser maior do que 1, ou seja, mais do que 1 vídeo por mês pra que você possa ser aprovado. E aqui no print também, vou mostrar aqui pra você, ó. Aparecia isso aqui que estava travando pra mim. Visualizações cumulativas de publicações nos últimos 30 dias. Tinha que ser superior a 10.000 visualizações. Hoje apareceu aprovado. Antes aparecia, estava aqui, ó. Há mais de meses aparecia reprovado isso aqui pra mim. Por muito tempo aparecia só essa opção reprovada. E aí eu não conseguia fazer parte. Agora eu já consigo. Então veja que agora eu cliquei em participar, né? E veja que agora aparece que eu já sou inscrito. O que é o programa de receita de anúncios? Esse é um programa de participação na receita de anúncios do Quai. Que começa em 15... Tá aqui? Começou, no caso, né? Em 2023. Ao participar deste programa, você automaticamente nos autoriza a colocar um pequeno anúncio em seus vídeos. Seus ganhos serão calculados com base na exposição real de anúncios e serão-lhes pagos diariamente. Você pode consultar as fotos acima para ter uma ideia de como é. Aí aqui aparece benefício, recompensa. Dinheiro aparece aqui, ó. Você pode verificar seus ganhos diários em sua carteira. Promoção oficial de anúncios aparece aqui. Quanto mais você ganha com a participação na receita, mais tráfego será dado à sua conta. Ou seja, é muito bom você estar monetizado no Quai. Porque agora o tráfego começa a aumentar na conta. Na minha conta, provavelmente, eu vou perceber esse aumento. E à medida que eu for ganhando mais, vai aumentando aqui o tráfego na minha conta. Conexão excelente com as marcas. Quanto melhor for a exposição de anúncios nativos, mais oportunidade haverá de trabalhar com as marcas no futuro. Ou seja, uma marca te contratar também extra, né? Para você receber, no caso, com outro tipo de monetização. Que é você divulgando uma marca, fazendo uma propaganda. No caso, uma monetização à parte. Correto? Mas eu já estou aprovado aqui para a monetização de anúncios. Aqui dentro de painel, veja que aparece aqui para mim. Olha aqui, ó. Já aparecem os ganhos totais. Claro, eu acabei de clicar ali para poder monetizar. E veja que eu não tenho nenhum ganho. Aqui, ó. Aguarde pacientemente até que seus vídeos tenham exposição. De anúncios, aqui aparece tudo aqui. Beleza? O valor dos pagamentos e saques será com apenas duas casas decimais em moeda real. Duas casas decimais. Ou seja, a partir de R$10, tá? Que você pode sacar esses valores aqui dentro do Kawai. E a moeda, claro, ele paga na moeda que você está no seu país, tá bom? No caso, aqui no Brasil, ele vai pagar em real. Aqui aparece outras receitas de compartilhamento. Renda de anúncios da barra lateral. Aparece aqui como é que é o anúncio. Aparece aqui o outro banner também que aparece quando a pessoa entra aqui na sua conta. Aqui aparece minha carteira. Tendência de ganhos. Aparece tudo aqui. Perguntas frequentes. Qual é a política de monetização do programa? Os anúncios do programa de receita de anúncios do Kawai serão incorporados aleatoriamente nos vídeos que você criou antes. E também os atuais, correto? Ou seja, os vídeos que você já publicou, ele também vai colocar anúncios. Um detalhe importante, as pessoas sempre fazem essa pergunta também dentro do YouTube. À medida que é monetizado, você ganha com as visualizações de quando não era monetizado? Não. Porque naquela época não rodava anúncios. Então é a partir de agora. Já participei do programa de parceria de receita de anúncios. Quando a minha carteira pode receber o pagamento? Veja. Levará um certo tempo para o vídeo ser exposto. Por favor, aguarde pacientemente. Se seus vídeos não tiverem muita exposição, talvez você não obtenha benefícios significativos imediatamente. Mesmo que participou do programa de anúncios. Claro, sempre você crescendo aí na sua conta para que você possa ganhar. Continuaremos a atualizar as funções para trazer mais benefícios ao programa de parcerias. Beleza. Olha só que bacana. Então agora eu sou monetizado aqui dentro do Kawai ou do Quai. Como queira, eu vou falar Kawai porque eu já tenho essa mania de falar Kawai. Tá bom? Também, meses antes, aparecia aqui para mim. Comércio do Criador. Olha aqui. Eu fui convidado a participar também de Comércio do Criador à medida que eu aumentei o nível. Hoje eu estou no nível 7. À medida que eu cheguei ali no nível, eu não sei se é nível 5, sei lá. Eles me deram o Comércio do Criador. Que é um programa de afiliados, vamos dizer. Você vai indicar um produtos da lojinha aqui do Kawai também. E no caso, se a pessoa clicar e comprar pelo seu link, você vai ganhar a comissão. E aqui aparece quanto que é a comissão. Tá vendo só? Aqui aparece o Adicionar Produtos. Você vai adicionar produtos na sua loja. Vão aparecer aqui para você vários produtos recomendados. E você vai, você pode clicar aqui no nome do produto também, se você souber, se você quiser procurar. Aí veja, eu posso aqui Adicionar Produtos. Adicionar. Aí eu tenho aqui na minha loja. Tudo que foi para a minha loja, eu posso utilizar dentro de um vídeo. Até mesmo de um vídeo que eu já tenha publicado anteriormente aqui dentro do Kawai. Então veja, aqui aparece aqui tudo que eu adicionei. Aqui aparece cada venda, ó, a comissão que eu vou receber. E aqui eu tenho as comissões. Só que eu nunca ganhei nada com isso aqui não. Tá bom? Aparece aqui para mim as comissões. Eu não sei, não está aparecendo aí na tela para você. Mas aqui no celular está. Aparece por enquanto zerado. Eu nunca consegui vender nada por aqui também não. E essa parte aqui, quando, por exemplo, eu vou entrar aqui na minha conta do Kawai, veja. Aqui eu publico vídeos que não tem nada a ver com a minha conta do YouTube, tá? Eu publico vídeos de coleção, de games. Olha só como é que eu faço aqui. Então, por exemplo, eu quero indicar um produto qualquer. Aqui, vamos lá. Eu venho aqui nessa seta aqui, ó, de compartilhar. E veja que eu tenho a opção de anexar produto. Ó, anexar produto. E aí eu posso escolher o produto. Veja, eu clico e confirmo. Ó, confirmei. Eu acabei de anexar esse produto aqui dentro do meu vídeo, tá bom? Então, é dessa forma aí que funciona para você anexar um produto. Só que na parte lá de monetização, à medida que você está apto para poder participar do programa de parcerias, que é com anúncios, é o próprio Kawai que vai colocar esses anúncios nos seus vídeos. E aí, quanto mais você produzir, melhor. Eu não sei todos os detalhes ainda, à medida que eu for recebendo, à medida que eu for entendendo melhor como é que funciona, eu vou trazendo vídeos aqui para você, tá bom? Então, só queria falar para você um pouquinho sobre isso. E muito obrigado se você não é inscrito por aqui. Convido você para se inscrever no canal. Até o próximo.